Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, tá? Com três carreiras. Nele, eu utilizo a linha Anne Tex 295, com a agulha correspondente pra essa espessura de linha, que é a agulha de número 1,75, tá? E eu vou trabalhar com um paninho de amostra. Já aproveito pra te convidar a se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita. Deixa teu like aqui embaixo pra me apoiar, compartilha o vídeo com alguém que tu acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. E me conta também nos comentários de onde tu tá assistindo. E agora, bora pra aula! Pessoal, vou começar aqui com o caseado normal, tá? Eu venho aqui no meu canto, busco a linha aqui. Aí, eu vou passar, né, por dentro do furinho que eu fiz com a agulha aqui, subo até o lateral da bainha, laço a linha e passo por dentro desse meu fio. Uh, tá difícil. Faço duas correntinhas. Tá difícil, meus dedos tão congelados, hoje tá muito frio aqui. Venho aqui no cantinho, faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo pra fixar essas correntinhas, tá? Aí, faço duas correntinhas novamente, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Aí, eu vou sair, seguir aqui, fazendo o caseado normal, sempre com duas correntinhas, distanciamento necessário pra essas duas correntinhas e um ponto baixo alongado. O barrado de hoje pra dar certo, na lateral que tu for fazer ele, é preciso que tenha o número de caseados ímpar, tá? Não importa a quantidade, só tem que ser ímpar pra dar certinho. Eu vou fazer o caseado assim, em volta de todo o paninho. Quando concluir, uno aqui com ponto baixíssimo e caminho com ponto baixíssimo até o canto aqui pra trabalhar o modelinho de hoje daí. Bom, pessoal, essa primeira carreira e a segunda, elas vão ser iguais, tá? Então, são bem simples, a gente vai trabalhar com um leque. Eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu laço a linha na agulha, venho aqui, ó, por trás, por baixo dessa argolinha aqui do caseado e faço dois pontos altos, tá? Aqui, um... Dois... Aí, eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos, tá? Aqui, um... Dois... E três. Aí, laço a linha na agulha, pulo um caseado aqui, ó, sem fazer nada. E daí, nesse próximo, eu faço um leque igual a esse primeiro, tá? Faço três pontos altos, um... Dois... Três. Faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço três pontos altos. Um... Dois... Três. Laço a linha na agulha, pulo um caseado, no próximo, mesma coisa, tá? Eu vou fazer um caseado com leque, um sem. Um caseado com leque, um sem, um com leque, um sem, até o final da carreira, tá? E quando chegar lá no final, tem que concluir exatamente assim, tá? Vou fazer três pontos altos aqui no último, duas correntinhas, daí, dois pontos altos por baixo do caseado, e um sobre o ponto baixo. Mas eu volto aqui pra mostrar pra vocês essa finaleira de carreira daí. Chegando aqui na finaleira da carreira, ó, eu já fiz três pontos altos. Aí, eu vou fazer duas correntinhas aqui, laço a linha, né? Venho aqui e faço mais dois pontos altos dentro do caseado. Aqui. E um eu vou fazer sobre o ponto baixo, que ficou bem no canto, tá? Aqui. Ops. Aqui, assim. Já vou dar a sugestão pra quem quer fazer em toda a volta, tá? Nos cantos, se tu pretende fazer o pontinho em toda a volta, eu sugiro daí fazer quatro pontos altos aqui, três correntinhas e quatro nessa lateral. Daí, dá pra continuar da mesma maneira aqui, tá? Só que daí, tem que ter o cuidado pra fazer caseado número ímpar em todas as laterais que tu fizer o paninho, tá? No caso aqui, eu não teria andado com ponto baixíssimo até aqui, tá? Teria subido aqui com três correntinhas, feito três pontos altos, três correntinhas e daí mais quatro pontos altos aqui nesse ladinho. E continuava normalmente aqui, tá? Então, agora, eu vou virar e daqui nessa próxima carreira, provavelmente, tu teria que aumentar a quantidade de pontos altos, tá? Em vez de fazer quatro e quatro, tu deveria fazer, provavelmente, uns seis pontos altos, tá? Pra ele não começar a envergar o ladinho aqui, pra ele ter espaço pra aumentar, tá? Aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa carreira anterior, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E esse ponto, eu vou contar como se fosse o ponto do meu leque, tá? Então, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro e vou fazer dois pontos altos. Daí, contando as três correntinhas, vão ser três pontos altos, né? Fiz isso, faço duas correntinhas, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Como se eu fosse fazer o leque normalmente. Aqui. Aí, os próximos, eu continuo exatamente igual, tá? Trabalhando o leque dentro de leque. Laço a linha, venho aqui, ó, dentro e faço os três pontos altos. Aqui, um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. E três pontos altos novamente. Um. Dois. Três. Laço a linha na agulha, pulo pro centro do próximo leque e continuo dessa mesma maneira, tá? Sigo fazendo assim até o final dessa carreira daí. Lá na finaleira, eu volto pra mostrar pra vocês. Concluindo, então, essa carreira, ó, vou laçar a linha na agulha. Já fiz quase todo o leque, né? Esse último ponto alto, eu venho aqui na segunda correntinha daí. E faço o nosso terceiro ponto alto aqui, tá? Aí, eu vou virar o meu trabalho aqui, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu venho dentro aqui do leque e vou fazer um ponto baixo. Tá? Fiz isso, subo com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Aí, faço três correntinhas novamente. Uma, duas, três. Venho aqui, ó, no final do leque, tá? Entre um e outro e faço um ponto baixo. Esse nosso pontinho inicial, ele vai ficar assim, tá? Aí, eu vou laçar a linha na agulha, venho dentro do próximo leque e vou fazer um ponto alto. Fiz isso. Agora, eu vou subir com três correntinhas aqui. Então, nesse ponto alto aqui, vou laçar a linha na agulha e vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Laço a linha na agulha, retorno aqui dentro desse mesmo leque e faço um ponto alto. Subo com três correntinhas de novo, laço a linha na agulha, nesse último ponto alto faço três pontos altos novamente. Um, dois, três. Um, dois, três. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço um ponto alto. Tá? Subo com três correntinhas, laço a linha na agulha, faço três pontos altos dentro desse último ponto alto. Um, dois, três. Então, laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto. E, então, aqui entre os leques faço um ponto baixo, tá? Concluí como eu iniciei aqui, ó, com um ponto alto, daí fiz esse pontinho. Agora, nesse próximo aqui, esse leque eu vou repetir o que eu fiz nesse início aqui, tá? Vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três, venho aqui dentro desse leque e faço um ponto baixo. Aí, faço as minhas quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Venho aqui dentro desse leque e faço um ponto baixo. Aí, faço três correntinhas de novo. Uma, duas, três. Entre aqui, ó, os leques faço um ponto baixo. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo leque e faço um ponto alto. E daí, eu vou repetir esse pontinho que eu fiz aqui, tá? Vai ser um com picô e um com esse pontinho aqui. Vou fazer em toda a minha carreira. Quando eu concluir, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Concluindo aqui, então, ó, o nosso barradinho ficou assim, ó. Final, concluí com um picô. Um modelinho bem rapidinho de fazer e bem fácil, né? Só tem pontos básicos. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou do modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar. E mais uma vez, obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!